Oi, people! Pra quem não me conhece, meu nome é Juliendo, eu tenho 23 anos, atualmente sou bailarina da Companhia de Dança Contemporânea, aqui do Landes Theater, em Linz, na Áustria. Eu nasci no Japão, cresci no Brasil, numa cidade pequena no interior de São Paulo, chamada Tupã. Comecei a dançar lá com 5 anos, me formei pela Royal Academy of Dance. Com 16 anos eu fui pra Escola do Teatro Bolshoi, no Brasil, me formei em Dança Contemporânea. Em 2015 fui contratada pra dançar na Companhia Jovem. Em 2016 fiz a audição do Balé da Cidade de São Paulo, passei, fiquei lá 2 anos e meio, e no início desse ano, 2018, recebi o convite pra trabalhar aqui no Landes Theater, em Linz. Eu conheci a Thais há 3 anos atrás, na audição do Balé da Cidade de São Paulo, e ela me pediu pra gravar um pouquinho do meu dia, pra mostrar pra vocês como funciona a minha rotina aqui na Áustria. A pergunta que não quer calar, como que eu vim parar aqui? Em dezembro do ano passado, eu vim passar um mês aqui na Europa, e vim pra Linz pra visitar meu amigo Edward, que trabalha aqui na Companhia do Landes Theater. Eu conheci a diretora Mein Hong Lin, porque eu pedi pra ela pra assistir um ensaio, que eu queria conhecer como que era o dia de trabalho aqui na Europa. Voltei pro Brasil, não fiz nenhuma audição aqui, porque eu não estava procurando por audições, e no dia do meu aniversário, eu recebi uma ligação do meu amigo Ed, falando que a diretora tinha perguntado de mim, que ela tinha visto o meu Instagram, e que ela estava interessada no meu perfil pra integrar o elenco da CISAM 2018 e 2019. Em seguida, ela me ligou, me oferecendo um contrato. A princípio, eu falei não, porque eu estava muito bem no Brasil, mas aí, em maio, meu aniversário é fevereiro, em maio, ela voltou com essa proposta, porque ela precisava muito de uma bailarina japonesa, e ela estava realmente muito interessada em mim, e eu aceitei, porque eu sempre quis dançar fora do Brasil, e eu achei que essa fosse uma boa oportunidade pra eu começar minha carreira aqui na Europa. A Companhia não é uma Companhia muito grande, nós somos em 20 bailarinos, a maioria das peças que a gente dança é da diretora, Mayhong Ling, mas a gente estreou, mês passado, a peça do Johan Krasnick, Macbeth. No final da CISAM, a gente tem a estreia de Yama, do coreógrafo indiano Ashley Lobo. E agora, quatro bailarinos da Tantz foram emprestados pro musical pra fazer An American Paris. Fala! Quem é essa atriz, Brasil? Quem é essa atriz? Enfim, horário de trabalho aqui. A gente trabalha split day, então é das 10 da manhã às 2 da tarde, depois a gente volta às 7 da noite até às 10 da noite. Quando não é split day, das 10 às 2, das 3 às 5 e 45. A gente faz uma aula de balé clássico, todo dia de manhã como aquecimento, e ao longo do dia nós temos os ensaios. Bom, Thaís perguntou... O que eu levo na bolsa? Na bolsa eu levo Maquiagem Muito Mava thermal Um grande moço Perfume Altinho Perfume Um patinete Um negócio que minha mãe mandou do Japão, que é um salompas, é salompas, pra tibia, que funciona, fica a dica E essa parte é só. Era pra dar fumar no dia de manhã, então teria algumas roupas aqui dentro, mas como agora já são 5 horas da tarde, não tem mais roupas, já tá no teatro. Na outra bolsa a gente tem bolsinha de moeda, que Marisa Bocop me deu, amo. E fone de ouvido Só, é isso, porque eu levo na bolsa. Pra uma mulher eu não levo nada, gente. Eu levo só o essencial mesmo. E é isso, na bolsa temos isso. Então agora vocês vão ver um pouquinho do meu dia aqui. Infelizmente eu não pude gravar palco, eu não pude gravar ensaio, porque o teatro não deixa, mas acho que dá pra ter uma noção de como é que eu vivo aqui. E já adiantando, se inscreva no canal, conversa de camarim se você ainda não é inscrito, ativa o sininho pra receber todas as notificações, dá um like nesse vídeo se você gostou, e é isso. Uma coisa muito doida daqui, é que o semáforo do pedestre abre junto com o semáforo do carro. Então, tipo, o carro fica parado na faixa de pedestre, porque eles esperam, mesmo que não tenha semáforo, e aí você passa, e depois eles passam. isso eu acho muito esquisito, porque no Brasil para todos os carros e andam só os pedestres, né? Enfim. Esse é o teatro. Já colocaram essa árvore de Natal aqui no meio para acabar com o meu vídeo. Mas esse é o teatro. A fachada dele de frente, music theater. É bem lindo aqui. Para lá a estação. Aqui. Olha só. Então, é isso. Lá dentro é lindo. Mas agora eu vou correr, porque senão vou me cagar toda, né? Durante o dia. Então, aqui a gente entra com o cartão, essa minha foto maravilhosa. e a entrada é aqui, que está escrito Bühne Eingang, que é a entrada do palco, no caso. Essa é a recepção, não tem ninguém. Geralmente a gente entra e fala Morgan. No caso, para ele. Morgan, danke. E a gente entra assim. Eu vou mostrar o camarim. Por exemplo, aqui é o camarim do Peço das Mulheres do Couro. É bem lindo. Então, tem várias partes. Ele tem um sofazinho. Bibi. É bem lindo. Bem grande esse teatro, gente. É imenso. Você vem aqui. Olá. Aqui já é o palco. Deixa eu ver o que está tendo aqui no palco. Ah, está tendo alguma coisa. Estão ensaiando alguma coisa. Não sei o que é. Depois eu vou tentar vir aqui com luz. A pequena sala de ensaio. Banheiro. Então, esse é o nosso camarim do Valé, né? Você entra, gente. Tem que ser sincera com vocês. A minha bancada eu não arrumei porque eu não queria parecer uma pessoa que eu não sou. E eu sou assim, toda desarrumada. Então, eu fiquei na bolsinha do teatro. De nada do teatro. É um top. Então, eu estou aqui. Um coisa do American Paris que eu fiz com o Guernherme. Ok. Então, agora a gente vai ter um aquecimento do musical Conway. que está ali. E depois tem os ensaios. O aquecimento do musical é bem boom, boom, boom. Vlog for Brazil. Oh, Brasil. Brasil. E aí, vamos fechar esse troço. O E está fechando. O vlog for Brazil. Diga oi ao Brasil. Oi, Brasil. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia. Bom dia, obrigada. Tá gravando? Tá. Oi, pessoal. Estamos aqui. Abriu? Vamos abrir agora. Estamos aqui de novo. Que horas são? São... 5 e meia. 5 e meia. Não é segunda. Ainda é sábado. Tá noite lá fora. Porque aqui já anoiteceu. 5 e meia da tarde. Yes. E agora a gente tem performance de Macbeth. Vamos pra academia. Ui! E dá uma aquecida. E eu fiquei sabendo que a filha de uma mulher que trabalha aqui no teatro fez pão de queijo. Brasil! Pão de queijo. Eu vou lá na cozinha depois ver se tá lá. Esqueci o cartão da academia. Boa, Julie! Então agora já são 6 e 5. Eu fiz 15 minutos de elíptico só pra dar uma aquecida. Vou fazer a maquiagem. Porque minha maquiagem é 6 e 10. A aula começa 6 e meia. E... Vou tentar filmar a aula aquecimento agora. E... Os preparativos do espetáculo. E é isso. Para, Brasil! Para. Olha quem já tá preparado. Preparado assim mesmo. Achei o pão de queijo. É maravilhoso. Obrigada pra quem fez pão de queijo. Eu tô olhando errado, eu acho. Obrigada pra quem fez pão de queijo. Que eu não sei quem é. Mas salvou o meu dia. Fez o meu dia muito mais feliz. Porque eu amo isso daqui. Andréa. Ok. Fial. Fial. Não muito bem. Sa eswno bem. Fios né? É muito bem. Tão para queijo. Dá bom trabalho pra noasserro queijo no Brasil. Queríamos dizer? Teve uma grande construção. Você é um grandeavilha. detto que fez pão de queijo. Fique em. No senhor! Eu sou uma grande! Quase pronto. 回去. Não, não? Sim. Eu vou ter tempo. Eu vou ter tempo. 8 minutos. Estou com a pessoa? Eu não sei. Eu quero ter um pouco mais. O que você quer? Um pouco mais 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 do que... Ok. Você é a própria pessoa? Você é a própria pessoa? A única pessoa que eu quero é ok. Mas ela não é só. Tudo bom. O plume. O plume. O que é isso? O que é isso? Já tomei banho Não consegui gravar depois da aula Por que que aconteceu? Muitas coisas aconteceram, né? Depois A gente tá cansado Brasil People Amiga França A gente tá cansado Porque França especificou que eu tinha que mostrar todas as coisas Então hoje é uma exceção Que não é uma exceção Porque a gente sempre vem aqui Mas viemos no Losteria Brasil Tô cansada Bom gente, então é isso Acabei de chegar em casa São duas horas da manhã Eu espero que vocês tenham gostado De acompanhar um pouquinho da minha rotina Aqui em Linz, na Áustria Eu morro de saudade do Brasil Dos meus amigos, da minha família Do Balé da Cidade E eu sei que tem muitos bailarinos brasileiros que sonham Em trabalhar aqui na Europa E se você é um deles e tem a oportunidade Venha Porque a experiência única É incrível Um beijo People Gutenacht Eu tô há cinco horas dando tchau aqui Eu sempre erro alguma coisa E agora que eu consegui O Sanderson espirrou Desculpa É isso, gente Boa noite Um beijo Tchau Tchau